olá pessoal tudo bem com vocês olá pessoal beleza pessoal hoje a atividade minha gente é partindo coco coco catolé agora ó levei sorte pessoal depois de muitas tentativas ó olha aqui ó nossas tentativas uma delícia eu sei que muita gente aí já fez isso partindo coco catolé tá certo mas ó desde já vou pedindo a vocês aí se inscreve no canal ativa o sininho das notificações só lembrando na câmera Eliane olá pessoal Emily está aqui conosco é Armando isso e só pedindo a vocês pessoal se inscreve no canal ativa o sininho das notificações deixa o like tá certo compartilha e deixa o comentário isso deixa o comentário e depois dessa parada obrigatória aqui nesse pé de coco coco catolé então pessoal daqui a pouco a gente mostra lá para vocês tá certo Armando trouxe aqui ó a alimentação deles e os dos suínos é isso Eliane isso e agora a gente vai lá pessoal e e aí e aí é Eita que lugar bonito оно é isso e ali tá Oi tá os suínos E aí é só lembrando pessoal que esses suínos, esses porcos são abatidos para o bar do bola para os clientes do bar do bola a mãe vai fazer aqui a limpeza tão bonitos dá um grau aqui limpar esse coxo espaço bacana aqui pessoal oi irmão, dessa corrente serve para que? o pessoal diz que é de estresse para eles, quando eles ficam mordendo aí a corrente tira o estresse isso, o pessoal fala eu vou testar para ver se dá certo e até agora está dando oi irmão, da alimentação deles é quantas vezes ao dia? três vezes de manhã meio dia meio dia e a noite até tarde certo, esse horário no caso está sendo a última refeição colocada por hoje é isso aí pessoal olha aqui é desse jeito aqui o cliente do bar do bola tem vez clientes e amigos rapaz está bonito os camaradas sabe quantos meses eles tem? eles tem e é rapaz interessante demais pessoal olha o ambiente muito bem até para os animais aqui é um local privilegiado né irmão? é isso aí debaixo da árvore tem um lado que bate o sol que eles precisam de sol também verdade rapaz e lembrando também que eles são abatidos aqui né irmão? isso está o fogo aqui e coloca certo em breve vai ter algum aí vai qual o tempo de um de um para o outro para poder abater? sempre é 15 dias por aí no máximo quanto não é os dois de uma vez certo aí fora no caso fora a lavagem que você colocou agora qual a outra ração que coloca para ele? fara de milho fara de trigo aí o resto de comida que sobra lá a gente coloca aí quando tem fruta joga manga ali dentro banana caju de tudo é isso verdade rapaz aqui é um pé de caju pessoal olha para aqui só não tem no momento mas quando tem um caju o galho já é praticamente em cima aqui da pocicla olha o ambiente como eu falei para vocês no início é desse jeito minha gente vamos aqui né ó se alimentando é só agendar pessoal quando vir para o bar do bola ó e também lembrando lembrando rapaz que sobre questão de bisteca de porco ele já tem as pessoas certas para pegar tá certo para abastecer o bar do bola tudo organizadinho ó tudo limpinho ó Armando depois que saiu dali pessoal da pocicla ó a gente vai dar uma olhadinha aqui minha gente pé de abacate abacate rapaz tem laranja também ó tá cheio pé de laranja que riqueza pessoal olha para aqui ó tá carregado né Armando ó aqui já tem um ó abacate ó que riqueza eita que maravilha ó mais dois aí e ainda tem mais dois pés ali né Armando que até você falou que tem dois lá no chão e depois lá na baia da besta já né eita olha para aqui pessoal que fartura o pé de laranja eita que riqueza rapaz pé de chuchu ó ao lado aqui do rapaz essa semana eu até esqueci de explicar lá para o pessoal Leandro porque a gente compra as frutas lá no altinho mas uma boa parte a gente ganha daqui do bar do bola né ganha daqui ganha daqui do sítio não é isso aqui do sítio sítio bola pessoal por isso que banana abacate abacate jaca essas coisas fruta nenhuma a gente compra o que uma melancia não tem aqui e mesmo assim é mais para a Emily porque eu não gosto muito a Leandro também não pessoal aí por isso que as compras da gente é bem limitada de frutas lá no altinho porque realmente a gente leva muita fruta daqui pede laranja olha como está ali a laranja pessoal ó tá vendo aí é justamente essa questãozinha que eu esqueci de explicar lá no vídeo Armando e realmente vocês quando vão para altinho para a feira né sempre leva frutas para nós pessoal é só tem a agradecer viu e eles levam bem antecipado né eles levam até sexta verdade eita Emily o passeio está legal né isso mesmo pessoal está gostando muito é está aqui com o chuchu na mão isso embora você não goste muito isso pessoal eu não como chuchu mas achei ele muito bonito eita pessoal que maravilha viu que passeio bacana aqui na na propriedade do bola como vocês estão acompanhando aí a riqueza pessoal é fartura fartura na roça Armando aqui isso abacate laranja tudo tem um pouquinho verdade graças a Deus pessoal é isso aí certo e quando a gente está aqui esquece até da hora né Leandro esquece é é é verdade eita essa semana o que não vai faltar lá em casa é vitamina viu é é vitamina pessoal e isso principalmente tem pessoas que gostam né misturar o abacate com banana é vamos lá Armando pegar a porda dar aquele banho né é o capim já está cortado já pronto olha o bola gosta sempre de estar plantando pessoal mas é um cacho de coco com a tolela hum olha tem um novinho ali tem outro já hum que maravilha viu gosto demais e como eu estava falando para vocês ó o bola sempre está plantando é substituindo os pés de mangas antigos isso é importante porque as pessoas falam muito ah mas os pés de manga estão morrendo mas a questão pessoal é replantar são pés de manga que tem mais de 40 anos 40 50 anos e com certeza precisam desses aqui ó para dar continuidade é é importante demais aí que o pessoal faça o reflorestamento não só de fruteiras né mas também de outros pés de árvores porque realmente é de grande importância para a natureza pessoal manter sempre assim ó é isso aí olha aqui pessoal cacho de banana aqui ó que maravilha esse aqui está bem está bem abastecido de estrumo eita que riqueza minha gente quem mora não cita é fartura viu pede abacate ó olha que riqueza eita rapaz está madurinho mais um aqui ó segunda vez que eu levo sorte essa semana a gente teve sorte também com pé de abacate viu é é isso aí como está aqui ó carregado hora do banho vê boneca hora do banho tem água segura aí amanhã segura 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 hora do banho pessoal hora do banho da da porra da besta tá dando banho tá dando banho sim Armando não não depois tu vai deixar barato é Armando tá dando banho é isso aí tem que tratar cuidar dos animais criar é porque ela está mais fraca né tá bonito eita animal gosta viu vai sair ali pra frente para mostrar a cara dela ó eita rapaz aqui é vida saúde para se alimentar né Armando é é mas não o Armando já queria dar um banho tudo foi e olha que hoje não é nem sábado né olha aqui sinceramente eu vou vou confessar uma coisa para vocês isso aqui vai Daniel bota água na boca dela é gratificante demais olha ela bebendo água já conseguiu os abacates é isso isso para não ramos mais no pé de abacate o outro está limpo um pouco distante não é isso é os que a gente já encontrou já está bom ó é novinha ela né Armando tu sabe quantos anos ela tem Armando tem uns 4 anos é só isso uns 4 para 5 anos bola disso novinha 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 pronto Armando é isso aí pessoal colocar mais água deixa ela tomar baixa a mangueira deixa ela tomar logo baixa a mangueira depois ela volta vamos abaixar aqui mas ainda não Armando eu falei ali embaixo você já estava aqui em cima eu vou reforçar a importância do que bola faz aqui é replantar né pé de jaca pé de manga pessoal vocês que tem aí uma propriedade não vão esperar não vão esperar os pés de manga pé de jaca enfim morrer para poder replantar não vão aproveitando o espaço olha a água aqui a gravidade aproveitando o espaço voltando aqui o assunto porque só está desse jeito aqui porque bola replantou muitas muitas as plantações aqui é tudo nova é exemplo de um pé de manga desse pé de manga desse meu amigo tem muito janeiro então a gente vai fazer o seguinte a gente vai no outro sítio mas para não ficar muito longo aí o trabalho a gente vai finalizando aqui tá certo espero que vocês tenham gostado hoje foi um passeio uma tour pelo sítio bola embora a gente vai andar mais por ali mas para não ficar muito longo é isso Armando então pessoal a gente vai finalizando esse trabalho tá certo fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade tchau pessoal valeu minha gente